E aí galera do YouTube, aqui é Koyosken do canal Koyosken Brasil Japão e eu vim falar um pouco sobre a banda Flau que vai cantar no dia 28 e 29 de julho de 2018. A banda Flau vai fazer uma turnê pelo Brasil e por outros países. São 5 países, ok? Serão 9 shows e 5 países diferentes, incluindo o Brasil. Deixa eu ver... A banda Flau apenas só cantará no sábado, ok gente? A banda Flau vai cantar somente no sábado, no palco principal do evento. E vai cantar temas de anime como Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball e vários outros animes. E até de games vai falar. Vai cantar, né? Vai cantar algumas músicas de games também. E talvez daqui pra lá eu possa até fazer uma pequena promoção também, tá certo gente? Esperem, aguardem que eu vou preparar, ver o que eu vou fazer, uma promoção. Pra vocês aí participarem do canal. E pra completar esse vídeo, que o vídeo é bem pequeno mesmo, é curtinho, eu vou falar também sobre o ganhador da figura que eu fiz o sorteio. Que hoje completa o dia 15, que hoje é dia 15, como eu prometi. E o ganhador dessa figura aqui, o ganhador dessa figura, do anime Death Note, é Kirito, certo gente? O nome do rapaz se chama Kirito. Você, Kirito, que ganhou essa figura, entre em contato comigo, que a gente marca um local pra eu lhe dar na sua mão, tá certo? Kirito ganhou essa figura. E da próxima vez, posso fazer uma promoção também, agora que vai ter a ver com o Supercom. Agora é só que eu vou procurar ver o que é que eu vou fazer, tá certo gente? Então galera, o Supercom vai acontecer dia 28 e 29 de junho, ok? Lá vai ter muitas atrações, bandas, shows e várias coisas. Cosplay principalmente, né? Que é o que mais chama a atenção da gente, é os cosplays. Principalmente as gatinhas, né? Que tem muita menina bonita, que pra cada cosplay maravilhoso, que eu adoro. Então é isso aí gente. Se inscreva no canal, comente, compartilhe, dê seu like. E faça um comentário, perguntando se eu devo ou não devo fazer uma nova promoção. Claro que eu vou fazer, né? Mas se você quiser dizer sim ou não, você diga seu sim ou seu não. Dia 30 desse mês, certo? De fevereiro. Fevereiro? Não. Esse mês é 28. Lá vai eu que tô confundindo. Meio de fevereiro são 28 dias. Foi mal gente. Aí eu vou dizer se vou fazer a promoção ou não. Eu sei que vocês vão dizer sim. Mas só que eu quero que vocês dêem a opinião de vocês, ok gente? Dê a opinião de vocês, comentem, compartilhem. Dê a sua opinião assim. Eu quero dizer, eu faço ou não faço promoção? Você vai dizer sim ou não, ok? Sim ou não. Quanto mais tiver sim ou não, aí eu vejo. Se faça promoção e qual promoção eu vou fazer. Para o Supercom Recife. Ah, outra coisa. O Supercom Paraíba, ainda não tem informações sobre o Supercom Paraíba. Eu tive algumas informações, mas só que tá meio assim equivocada. Quando eu tiver as informações oficial mesmo, aí eu vou falar sobre o Supercom Paraíba. Ok gente? Então até mais. Tchau galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.